Ergos e Amora 20 por Lanela Em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo Em nome de todo o Espírito da grande fraternidade branca A Mãe do Mundo e a vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra Em nome do meu Santo Cristo Pessoal e Santo Cristo Pessoal de toda a humanidade Em nome de Yod-Re-Vod-Re e suas ordens obedientes, decretamos Amor, amor, amor é o fogo alegre do coração de Amora desejamos Removei todo o medo e libertai-nos para a presença divina por quem juramos Elohim do amor, consome-nos agora com vossa grande chama que veneramos Consagrai o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Purgar, purgar, purgar é o amor em fogo no coração de Eros desejamos As mentiras que atacam os jovens desvelar e as verdades cósmicas nos corações plantar Elohim do amor, consome-nos agora com vossa grande chama que veneramos Consagrai o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Curar, curar, curar é o amor real Do coração de Deus sejam todos selados Penetrai-nos agora e vosso fogo enviai Esticai-se para Deus agora e criai Elohim do amor, consome-nos agora com vossa grande chama que veneramos Consagrai o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Vem agora mesmo, ó amor tão querido Remover as dúvidas sem sentido Nos desígnios de Deus agora confiamos Obediência ao amor é o Deus que encontramos Amor, amor, amor é o fogo alegre do coração de Amora desejamos Removei todo o medo e libertai-nos para a presença divina por quem juramos Elohim do amor, consome-nos agora com vossa grande chama que veneramos Consagrai o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Purgar, purgar, purgar é o amor em fogo e o coração de Eros desejamos As mentiras que atacam os jovens desvelar e as verdades cósmicas nos corações plantar Elohim do amor, consome-nos agora com vossa grande chama que veneramos Consagrai o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Curar, curar, curar é o amor real Do coração de Deus sejam todos selados Penetrai-nos agora e vosso fogo engreai Esticai-se para Deus agora, recriai Elohim do amor, consome-os agora com vossa grande chama que veneramos Consagrai o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Vem agora mesmo, ó amor tão querido Remover as dúvidas sem sentido Nos designios de Deus agora confiamos Obediência ao amor é o Deus que encontramos Amor, amor, amor é o fogo alegre do coração de Amora desejamos Removei todo o medo e libertai-nos para a presença divina por quem juramos Elohim do amor, consome-nos agora com vossa grande chama que veneramos Consagrai o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Purgar, purgar, purgar é o amor em fogo Coração de Eros desejamos As mentiras que atacam jovens desvelar E as verdades cósmicas nos corações plantar Elohim do amor, consome-nos agora com vossa grande chama que veneramos Consagrai o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Curar, curar, curar é o amor real Do coração de Deus sejam todos selados Penetrai-nos agora e vosso fogo enviare Esticai-se para Deus agora e criai Elohim do amor, consome-nos agora com vossa grande chama que veneramos Consagrai o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Vem agora mesmo, ó amor tão querido Remover as dúvidas sem sentido Nos designios de Deus agora confiamos Obediência ao amor é o Deus que encontramos Está feito, está selado, está consumado Pois assim a boca do Senhor disse Om Dat Sat Om Sanat Kumara Onde está o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Onde está o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme em bondade Onde está o amor divino pela humanidade e que todo o ódio se transforme na humanidade e que todo o ódio se transforma noadow Amém. 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 Amém.